Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim convidar vocês para entrar na página do YouTube Contos Locais. Lá você vai saber mais um pouquinho de Belo Oriente e alguns contos. Venha comigo, curta, compartilhe e comente. Tchau! Canoeiro. Uma das profissões mais cobiçadas no Porto da Pedra era a de canoeiro. Os filhos tinham orgulho em dizer que seu pai era um herói do rio. Sim, porque enfrentar o Rio Santo Antônio não era para qualquer um. Tinha de ser caboclo macho e duro. E o pai de Zé Bento era um desses heróis. Era uma época em que boa parte das mercadorias que se encontrava no comércio da região chegavam pelo Rio Santo Antônio e eram esses heróis do povoado do Galo quem cumpriam a tarefa de conduzir as canoas. Naquele tempo, o rio era como hoje é a BR-381, com grande fluxo de barcos. E quem era bom canoeiro era valorizado. Pai, quando eu crescer, quero ser canoeira como o senhor. A de César Bento. Mas qual parte você vai querer mexer? Para o quê? Haverá de ter diferença? Tem, e muita. Canoeira é profissão difícil, mas necessária. Nós transporta o progresso. É nós que faz chegar na venda tudo que tem no comércio. Você pode ser piloto, quer trabalhar na direção ou proeiro, que toca a canoa rio abaixo ou acima. Ah, eu quero ser piloto, mas quero aprender também a ser proeiro. O pai achou bonito o filho querer aprender de tudo, porque sabia que canoeiro tinha que conhecer bem tanto a canoa quanto os perigos do rio. Fio, o canoeiro bom também tem que conhecer os perigos do rio, os rebojos. Se não conhecer, as canoas viram, né, pai? Isso mesmo. No Rio Santo Antônio tem dois, o rebojo do Cassiano e a travessia do Remanso. Muito negro já se perdeu nessas gargantas. Tem que tocar ligeiro para passar nesses lugares. Ah, eu mesmo já lutei muito com o rio ali. O povo até diz que ali mora dois caboclos d'água virador de canoa. Mas eu vou aprender com o senhor e vou vencer esse rio e os caboclos, igual que nem o senhor. Há de ser, meu filho, há de ser, repetiu o velho canoeiro, acariciando orgulhoso o rosto de seu menino. Conheceu e venceu. Seu bento foi canoeiro no Porto da Pedra por 19 anos. Aprendeu toda a destreza da profissão e ajudou a alimentar o comércio de toda a região. O povoado do Galo fez fama por ser um berço de grandes canoeiros. Zé Bento foi um deles, com certeza. Conto inspirado no livro Sertão Bravo do Rio Doce, de Maria Celeste de Abreu. Obrigada por ter chegado até aqui. Escreva nos comentários se você conhece uma história parecida, se gostou do conto, se tem uma sugestão de conto pra gente. Enfim, comente. Nos ajude a levar esse conto para mais pessoas dando like no vídeo. Se inscreva no canal e acione o sininho das notificações para ser avisado sobre novos vídeos. Compartilhe com seus amigos. A cultura da nossa cidade agradece.